E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo galera, hoje é sexta-feira, dia de aula, eu tô saindo às 10h02, acabei de ligar o carro, deixando o carro resquentar um pouquinho para a gente seguir lá para Approach. Muita gente me pergunta, DB, qual a distância de sua casa para Approach? Então vamos lá, olha só, 10h03 no horário da Explore, vamos ver aqui no iPhone, 10h04, vamos contar pelo iPhone, vamos ver como está a situação do trânsito nessa hora. Eu já fiz de lá para cá, em um horário que não era assim, vamos assim, o horário do Rush e foram 16 minutos da porta da Approach até a porta da minha casa. Então vamos fazer agora, estou saindo, só colocar o cinto e são que horas agora? 10h04, vamos ver quanto tempo daqui para lá. Aqui começa um dilema galera, vamos por Boston ou por Cambridge? A gente vê a situação já aqui da ponte que já começou a congestionar aqui, olha só, já está um pouco congestionado, então se eu for para o Boston vou demorar bem mais, porque se está aqui no início, imagina no fim, porque aí vai dar direto na Storial Drive, uma avenida que tem, é uma marginal do Charles River, se aí já está congestionado, imagine quando sair dali, a parte superior. Então vamos por aqui, por Cambridge. Eu tive a sorte de não pegar nenhum sinal fechado até agora. Eu acho que eu já passei pelo em cinco sinais, todos abertos. Estamos chegando já na divisa aqui de Boston com Cambridge, porque essa ponta ela termina em Boston, é a Tombing Bridge. Em vez de eu seguir direto para sair na Storial Drive e pegar para Brookline lá na frente, como estava congestionado, porque eu acho que a câmera não dá para pegar gente, mas quando a gente olha ali para cima, dá para ver a fila de carro que está. Então eu ia entrar naquela fila toda. Parei no meu primeiro sinal e a hora agora? 10h17. Nesse local que eu estava parado agora galera, geralmente eu perco uns 15 minutos, mas hoje está muito tranquilo. Eu dei uma paradinha de uns 2 minutos no máximo. Primeira vez que o sinal de trânsito abriu, eu já consegui passar. Foi totalmente de boa. Geralmente não é assim. Já teve dia de eu perder uns 15 a 20 minutos só nesse cruzamento, porque é um sinal 4 tempos. Olha só a sorte que eu estou tendo. Outro sinal que geralmente eu paro, eu já estou passando direto. A gente está em Cambridge. Na lateral, minha lateral direita, que a gente passou a pouco, é o Cambridge Gallery, aquele shopping que eu sempre venho, que a gente chama de mall. E parei em outro sinal de trânsito agora. Essa obra que está aqui gente, olha o policial aqui do lado. Essa obra que está aqui é uma obra que começou há cerca de um ano atrás e está cada vez afunilando aqui. Então quando pega um trânsito grande, isso aqui fica bem lento. Só que hoje está fluindo. Hoje o dia está conspirando a favor do tempo para a gente chegar na aula. Do meu lado esquerdo, a vista mais bonita que eu acho de Boston. Olha só gente. E aqui a gente segue para a approach. Lado direito, Cambridge. MIT. O último sinal de trânsito até chegar lá na approach. Eu estudei naquela escola ali galera. ASI English. Aqui tem um todo vermelho. Aqui é a marginal da Commonwealth. Essa é uma principal aqui que liga várias cidades. E aqui a gente já vai estacionar e chegar na approach. Olha só. O trem, essa aqui é a linha verde. Desce do lado aqui da approach. Agora é achar só um estacionamento. Tem outro sinal de trânsito aqui na frente, mas eu não pego esse sinal antes de chegar. Só vir por aqui e tentar achar um estacionamento aqui do lado. Eu sempre coloco nesses da lateral. Não tem nenhuma vaga por aqui agora. Oh, tem uma vaga aqui sim. Olha só. Dei sorte. Peguei uma vaga. A approach é aqui em cima. O McDonald e aqui. Parquímetro. Acabou a aula galera. Sempre divertido a aula com o Mike. Eu adoro a aula com o Mike. Ele é tipo daquele professor. Ou você gosta ou você odeia. Eu sempre tive isso comigo. Os professores que ninguém gostava. Eu acho que virava um desafio para mim. Eu começava a gostar dos professores. Eu gosto do Mike porque ele é um professor para todos os níveis de inglês. Então fica... Se eu cometo aquele erro básico, ele está ali para corrigir. Quando eu falo uma frase que ele fala assim... Olha, DB, você pode falar dessa forma. Vamos dizer uma maneira mais sofisticada. Eu falo e ele começa a me provocar durante os assuntos. Para que eu comece a implementar aquela forma que ele me passou de estar falando. Meu inglês melhorou sim, gente. Melhorou. Eu tenho uma certa dificuldade. Já passei para vocês várias vezes. Mas está morando aí há três anos e já devia ser fluente. Cada um tem seu tempo. Eu acho que o pior aqui são os alunos. Que parece que viram uma competição. Está entendendo? Eu estou estudando há seis meses. Eu sei mais do que você que está há três anos. Não é competição, cara. Cada um aqui faz no seu tempo e eu estou no meu tempo. E não me importa o que os outros acham disso. Eu só estudo nas sextas-feiras. Gente, o Mike tem uma particularidade. Ele não usa celular e não tem carro. Independente do clima que esteja aqui em Boston, o Mike vai para a aula de bicicleta. Ele ensina na approach por muito tempo. Ele fala, se eu não me engano, são oito idiomas. Se eu não me engano, uma vez ele me falou isso. Salvo engano, são oito idiomas. Já morou 15 anos no Japão. É um cara que tem uma bagagem cultural enorme. Mas, como eu disse, uns amam, outros não. Eu gosto. Então, vamos para casa, porque na volta a gente já pegou congestionamento. Olha só. Ai, essa galera decidiu agora comer sushi. Hoje o regime foi meio que dieta de engorda. Café da manhã e almoço no McDonald's. Vai os magrinhos. Eu vou na frente. Cadê o carro do Caio? Aí vai os magrinhos do Caio. Mas que você quer morrer o meu carro? Não. A gente não dá para todo mundo ir no seu carro, não? A porta está aberto. Dá, mas a porta está assim com um pequeno... E você ir segurando? Tá certo. O carro vai embora. E você ir segurando por dentro? Vamos embora. Não, não vai sair o carro. Vamos embora. Gente, gostou? Bom, hein? Eu estava com vontade de comer a comidinha japonesa. Show de bola. Ficou bem escuro, mas espera aí que eu dou um jeito. Agora eu vou de bicicleta. Bora de bicicleta? Agora chegou luz. Quanto para o cabeça? 25? 25 no cabeça. Eu fiquei sabendo que é 25 nós, mas estamos pagando por circunferência. É verdade? 25. Foi 25 porque... Hoje já conta final de semana. É sexta-feira, né? Sexta-feira, mas dia normal. Dia normal é 22? 22,99. 22,99. 23 conto. Fica aqui em Metform. Metform. Que rua? Que rua é essa, hein? Que rua é essa aqui? Que rua é essa aqui? Não, Main Street é a outra. Que rua é essa aqui? Main Street. High Street. High Street. High Street era o outro. A Main Street é aqui, ó. É isso mesmo. Pagou a luz. Que é High Street. Nossa, caraca. High Street número 9. Ah, sorry. Ali, ó. Aqui é a Brook. Não, aqui é Brook's. High Street número 9 em Everett. Vale a pena. Você paga 25 dólares e come quanto? Lavante. Lavante. Então vamos pra casa, gente. Pra casa, tomar banho, dormir e até amanhã tem mais. ir na liga. As a gente, o pessoal está aprendendo com uma igreja. Que rua é essa. Meu Deus que é Amor. Que rua é essa. Agora está a frente. Ir na liga. Ir na liga. Ir na liga. Ir em cada vez está. Legenda Adriana Zanotto